Tá ligado aquele quadro que eu cantava e tocava o violão? Faz tanto tempo que eu não toco ele, que você nem lembra mais o nome, né? E o vídeo de hoje, pra você que tava com saudade, é um play video! Roda a vinheta! Um bilhão de views! Nossa, meu canal? Nossa, obrigada, gente! Eu tô muito feliz, de verdade, muito obrigada! Tá ligado que a música Take On Me chegou a um bilhão de views! É muita, gente! Quem sabe um dia? E, em homenagem à conquista, a música hoje aqui no canal é a Take On Me, que faz parte do álbum de estreia da banda Ahá, Hunting High & Low, que foi lançado em 1985. Brora lá! Brora lá! Stênis e chudei a ways Lost in a way I don't know what I'm gonna say, I'll say it anyway There's another day to find you Shining your way I'll be coming for a love, okay? Take on me Take me on I'll be gone You're gonna take your two So needless to say I'm odds and ends I'll be something I'll wait I'm slowly learning that life is okay Say after me It's no better to be sad than sorry Take on me Take me on I'll be gone You're gonna take your two Essa música é muito top Porém, tem uma versão dessa banda aqui Que é muito legal Se você tem Spotify ou Apple Music Digita lá Rock here Take on me Que você vai conseguir escutar a versão E também eles tem um clipe aqui no YouTube Que eu vou deixar o link na descrição Deixe nos comentários E outras músicas que você curte do Ahá E... Do you wanna rock Cause I wanna rock Até o próximo vídeo Take on me Take on me Take me on Take me on I'll be on In a day I'll do So needless to say I'm odds and ends